Boa tarde, Raquel. Servidores da educação da cidade de Belo Monte, aqui no Agrexalagoano, estão há quatro meses sem receber seus salários. Segundo os professores, apesar dos recursos do governo federal, a prefeitura alega que os valores não são suficientes para fechar a folha de pagamento. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação da cidade de Belo Monte, mas infelizmente não obtivemos resposta. Moradores dos bairros Mangabeira e Arnonde Melo, aqui em Arapiraca, estão reclamando bastante da quantidade de fumaça que vem do lixão daqui de Arapiraca. Na última sexta-feira, um incêndio atingiu o local e causou graves problemas para os moradores. Nós entramos também em contato com a Secretaria de Meio Ambiente daqui de Arapiraca, na pessoa do secretário Ivens Barbosa, e ele informou que está encaminhando uma equipe para o local para conversar com a população e para tentar resolver o problema o mais rápido possível. E olha só, apesar de a gente falar constantemente que álcool e trânsito não são uma combinação boa, mais um acidente foi registrado aqui na cidade de Arapiraca. O condutor de uma motocicleta estava trafegando, embriagado na zona rural daqui da cidade, mais precisamente na Vila Aparecida, quando acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra uma cerca. José Ronaldo dos Santos estava com alguns amigos bebendo quando resolveu ir para casa e se envolveu nesse acidente. Essas são as nossas informações de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã.